Aí galerinha, olha que a Ferrari que eu falei pra você que é de veludo, ó Bacana, hein Olha só, mano Putz Nunca vi a Ferrari nesse revestimento Olha as rodas dela Caracas, hein Tá vendo o revestimento dela? Tô dando veludo Olha aí Aí é o cavalinho, vai no cavalinho, vai, vai, vai Ah, moleque Nossa Show de bola, hein Ó, olha os mecanismos dela lá dentro É muito veludo É legal, viu, né É a primeira vez que eu vejo isso, mano Olha, cara Putz Show de bola, hein É isso aí, galerinha Só que em Londres mesmo você vê um negócio desse Falou